Olá, boa tarde. Estamos no ar com o governo agora. O presidente do INSS e secretários do Ministério da Economia acompanharam pessoalmente hoje uma inspeção na Agência da Previdência Social que fica aqui em Brasília. A vistoria é para confirmar o cumprimento dos pedidos de adequação feitos pela Perícia Médica Federal. A repórter Selma Dias tem os detalhes para a gente. A vistoria feita nesta agência aqui no Distrito Federal não encontrou irregularidades nos 24 consultórios de perícia médica. Foram analisados itens de segurança relacionados à prevenção da transmissão do novo coronavírus como o tamanho dos consultórios e disponibilização de materiais de higiene e proteção. Além disso, a equipe também avaliou as condições estruturais da agência que não impedem o retorno dos peritos ao trabalho. Segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, pelo menos 150 agências já foram visitadas e estão em condições de retorno imediato das atividades. A previsão é que essa vistoria termine entre hoje e amanhã com expectativa de que o serviço possa ser retomado ainda nesta semana em todo o país em condições seguras, tanto para o público quanto para os servidores. Selma Dias para o governo agora. E depois de meses fechadas, as unidades retomaram atendimento presencial para alguns serviços desde a última segunda-feira. Os atendimentos foram retomados em 500 das mais de 1.500 agências de todo o país. As medidas de segurança foram reforçadas para atendimento ao público. Os horários precisam ser agendados com antecedência pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O expediente é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido, das 7h às 1h da tarde. Agora à tarde, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, cumpre a agenda em Mato Grosso, onde se reúne com o governador, Mauro Mendes, para tratar dos incêndios florestais que atingem o Estado. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União o reconhecimento de situação de emergência do Estado para acelerar o repasse de recursos. Hoje, o ministério já autorizou a liberação de mais de R$ 400 mil ao município de Barão de Melgaço. Em agosto, a cidade de Poconé também recebeu R$ 870 mil. Além dos recursos, as duas cidades recebem apoio das Forças Armadas para combater o fogo na região. E o Mato Grosso do Sul vai receber mais de R$ 3,8 milhões para reforçar o trabalho de combate aos incêndios no Pantanal. O ministro Rogério Marinho esteve ontem no Estado. Recurso para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Os R$ 3,8 milhões liberados pelo governo federal para Mato Grosso do Sul vão permitir a contratação de 200 horas voo e a compra de material para pagar os incêndios. O anúncio da verba extra foi feito durante reunião dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Regional com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. O recurso, nesse momento de calamidade, permite agilidade nesse processo. Ao invés de aguardarmos um processo burocrático normal, dado a emergência que nós estamos acometidos, permite que o governo do Estado possa imediatamente ir ao mercado, comprar os equipamentos, adquirir os bens e serviços, contratar as pessoas e enfrentar o problema que aflige o Brasil todo. Porque o Pantanal, como muito bem pontuou o governador, ele é patrimônio da humanidade. Aqui em Mato Grosso do Sul já foram identificados mais de 1.300 focos de incêndio. Corumbá, Alcinópolis e Pedro Gomes são os municípios mais afetados. Mas o governo federal reconheceu a situação de emergência em todo o Estado. O governo está atento também à situação dos produtores rurais. Estamos fazendo um levantamento com os problemas dos produtores, não só do Pantanal. Nós tivemos produtores de florestas plantadas que tiveram grandes prejuízos na costa leste, Três Lagoas, Inocência, enfim, aquela região. Nós estamos levantando isso para ver como é que a gente pode ajudar. Os incêndios já atingiram 18.646 quilômetros quadrados, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que 12% do bioma Pantanal já foram consumidos pelas chamas. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto